A queda de cabelos e aí eu apresento o novo Imecap Hair Max. Tá aqui ó, o novo Imecap Hair Max, que tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Veja só o recado da Sofia Abraão. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com dois aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, máximo! Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E aí, se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra a linha completa de Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Agora, olha só, tem preço promocional, nas farmácias pague menos. Agora, ao chegar na farmácia, não aceite outro? Procure o líder de mercado, exija Imecap Hair. Olha, o Supremo Tribunal...